Só um papo, ó um minhão, isso Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se fudir, lavar a louça, eu aguento a coisa Não atrapalha o baile, não atrapalha É no baile funk, que a novinha se perde Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete Culpa do Didi, só tal com o que elas pedem Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete Culpa do Didi, só tal com o que elas pedem Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete É no baile funk, que a novinha se perde Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete Culpa do Didi, só tal com o que elas pedem Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete Culpa do Didi, só tal com o que elas pedem Se não tiver na treta com os cria, ela tá no bico pagando boquete No beco aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, nem é nós que pede Não é nós que manda, nem é nós que pede Cozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, nem é nós que pede Cozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, nem é nós que pede Cozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, nem é nós que pede Cozada na boca, na hora do boquete Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se for de dar valor, se for de dar valor Não atrapalha o baile, não atrapalha É no baile funk, que a novinha se perde Se não tiver na treta dos cria, ela tá no beco pagando boquete Se não tiver na treta dos cria, ela tá no beco pagando boquete Não atrapalha o baile, não atrapalha o paile Pagando o bico pagando o boquete Cuma do DJ Só toca o que elas pedem Se não tiver na treta com os cria Ela tá no bico pagando o boquete O beco aqui da favela Isso que acontece Não é nós que manda É elas que pedem Não é nós que manda É elas que pedem Cozada na boca Na hora do boquete Não é nós que manda É elas que pedem Cozada na boca Na hora do boquete Não é elas que manda É elas que pedem Cozada na boca Na hora do boquete